Música O Deus eu já te vi Na sala de ti O Deus também te vi No vento O Deus eu já te vi Na coluna de fogo O Deus também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu povo até pecou E fizeram de ouro até fizeram Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua face Senhor Eu quero ver tua glória Senhor Jesus se posiciona Na pegada aquela rocha Que já já eu vou passar E tu me perdi Mostra-me tua glória A minha voz Se você não vai ver Se eu puder ter que morrer A minha glória vai resplandecer Na tua face Recebe a minha glória Receba a minha glória Recebe a minha glória Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No ciclo de oração eu derramo glória Nos meus sobeiros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o nó se abrir A minha glória fez o nó cair A minha glória acompanhou meu povo A minha glória fez eu não fugir A minha glória te abaça agora A minha glória te cura agora A minha glória te dá de agora A minha glória te cura agora A minha glória fez o chão cair A minha glória faz o nó cair A minha glória faz o nó cair viver A minha glória faz o nó cair no avalar Esse aqui foi para me apresentar A minha glória fez o nó cair no avalar A minha glória vai se tornar É se ver que lá de mão a sua boca Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar, ela vai te tocar Percebe a minha graça que desceu A minha glória vai me mudar A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória desceu ao fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te gratis agora A minha glória te surpresa agora Percebe a minha glória Aplode a Jesus